E aí, galera, beleza? Gente, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, tá? Não vai ser sobre artes, sobre desenhos. Eu vou trazer aqui com vocês um brinquedo que eu queria muito, há muito tempo, já não tá mais no hype, já tá até passado, se for ver, mas só agora eu consegui ter. Ai, gente, sério, olha isso aqui, que coisa mais fofa, gente. Eu não acredito que eu consegui comprar agora esse brinquedo. Pra quem já me acompanha há um tempo sabe que coleciona, né? Alguns brinquedos mais antigos, né? Tipo Imaginex, fast food antigo, né? Aqueles brindes antigos de fast food. Mas eu também curto muito alguns dessa nova geração, tipo aqueles Smasher, Dino Smasher, que é um zovão grandão, que daí vem um monte de coisa dentro pra montar. Não tem só dinossauro, acho que tem um de pirata também, se eu não me engano. Tem uma caveirona que vem de dinossauro. Sei lá, gente, eu sou louca pra ter eles, mas é muito caro, então por hora eu não consigo, consigo esses mais em conta. Acho que tem um daqueles ovos, que é cento e pouquinho, eu vou comprar. Mais pra frente eu vou trazer. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu vou trazer aqui no canal. Ou eu tô pensando em fazer um só pra abrir brinquedos novos e também pra mostrar os antigos que eu compro. Eu não sei o que vocês acham, gente. Deixa no comentário, tá? E antes que eu me esqueça, já deixa um like aí no vídeo pra me ajudar, tá, gente? Se inscreva se não for inscrito, ativa o sininho pra não perder nenhum tipo de vídeo, tá bom? E compartilha com aquele amiguinho que gosta de arte e conta de colecionáveis, beleza, gente? Então bora abrir. Ai, eu tava com muita vontade de abrir isso aqui. Tem uns caixãozinhos também, né, que vê um zumbi dentro e tal. Acho da hora demais, né, gente. Sou louca pra ter aqueles bichinhos. Ai, que cheque, gente. Vou abrir aqui, ó. Ah, ficou esse trem grudado aqui. Vamo ver qual que eu peguei. Ai. Olha, gente. Ele fala. E brilha o olhinho. Vamo ver como é que abre. Ó, gente, como é que abre esse trem? Aquelas, né, que não sabem nem como abrir. Ah, foi. Qual que eu peguei será, gente? Eu acho que eu peguei o leão. Nossa, é maior do que eu imaginava. Vamo ver aqui. Esses aqui são os que vêm, ó. Ah, não. Esse aqui é o que vem naquele biopode maiorzinho, que vem dois de uma vez dentro, ó. Pode vir tanto o Ice Dragon, Dragon, Fire Dragon, Thunder Dino. Ai, que bonito. Thunder Dino. E Life Dino. Algo assim, gente. Aqui. E esses aqui, ó, que vêm nesses mesmo, ó. Olha que legal. Vem, pode vir o Rhinoceronte, o Triceratops, o Pterodactyl, o Ritrex, o Lion. Pela cor aqui, ou é o Leão, ou o Touro, gente. Acho que é o Touro que veio, viu? O Escorpião, que eu achei mó bonitinho também, bem bonitinho. O Touro. Esse daqui, acho que é um Javali, né? Um Porco do Mato, um Javali. Um Stegossauro e um Raptor. Tá. Aqui, eu acho que é o manual. E aqui é ele. Ai, meu Deus, que alegria, gente. Vocês não imaginam a emoção que ia conseguir começar a comprar esses que eu sempre via, sempre quis. Sabe? Vamos começar a montar aqui pelo crânio, né, gente? Aqui. Acho que é isso. E aqui. Abre. Peraí. Deixa eu pegar a tesoura aqui. E ele tá gritando aqui, ó. Não para. Botou o crânio e não para. Eu acho que com os meus dons de montagem, eu vou precisar do manual, gente. Acho que é assim. Eu não consigo montar, não. Embora eu tenha visto tantos. Vocês não imaginam o tanto de vídeo que eu vi. Parece uma louca. A louca dos brinquedinhos lá. Parece que eu não tive infância. Vamos ver aqui, gente. Ah, eu acho que eu precisava pôr a mandíbula de baixo primeiro. Ah, não. Isso aqui é do javali. Peraí. Eu não sabia. Achei que tinha só de um aqui. Tem de todos. Eu sei que primeiro eu vou pegar essas duas aqui. Vai no meio das duas. Aqui. E já é o corpinho que eu já vou fechar o corpinho dele. Aí. Foi. E agora as perninhas. Essas perninhas aqui, ó. E aqui. Duas patinhas. É isso. Ah, gente. Já descobri. Esse daqui, ó. Ele vai encaixar aqui. Esse outro aqui. Não consegui apertar mais do que isso, não. Quando meu marido chegar, eu pedi pra ele apertar. Aí eu acho que aqui já é a perninha traseira dele. Aqui é a outra. Eu achava que era mais fácil, gente. Já é sério mesmo. Pelos vídeos que eu via. Nossa, é bem difícil. Outro pezinho. Tá. Mangíbula. Acho que eu vou ter que tirar essa parte. Medo de quebrar. Eu não vou tirar tudo, não. Afastei um pouquinho. E vou pôr aqui, ó. Essa mangíbula. E essa outra, a mesma coisa. Esse aqui. Olha que fofo, gente. E aqui é o rabinho dele. Olha que fofo. Aí esse aqui, ó. Se vocês balançarem, ele faz um... Um somzinho também, ó. Ai, gente. Eu amei. Eu tô apaixonada. Então é isso, gente. Eu quero saber o que vocês acharam, tá? Se vocês gostaram. Se você quer que eu continue abrindo as coisas nesse canal. Se eu faço outro canal. Tá bom? E... É isso, gente. Eu agradeço muito por vocês terem acompanhado até aqui. Tá bom? Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!